Pra tomar um banho de felicidade É só chegar nos pagodes da cidade Um ponto de encontro com os pagodeiros E com alegria ver o reencontro No partido alto ao samba de terreiro Venha conhecer o samba verdadeiro Tudo isso nos pagodes da cidade Vem ver pra tomar um banho de felicidade É só chegar nos pagodes da cidade Um ponto de encontro com os pagodeiros E com alegria ver o reencontro No partido alto ao samba de terreiro Venha conhecer o samba verdadeiro Tudo isso nos pagodes da cidade Só assim, só assim É que eu consigo esquecer o desafio Só tá assim Esqueço as marcas desse amor São raros momentos de grande prazer Que é que dá tempo da gente esquecer E ver que ainda é fácil ser feliz Pra tomar um banho de felicidade E renovar as amizades Só nos pagodes da cidade Estreve com os meus olhos Estreve com os meus olhos Do jeito que eu não queria Estreve com os meus olhos E machucar o meu coração E machucou meu coração Que tamanho é covadinha Que o que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor Que saudade E me virar pelo afesso E me virar pelo avesso Puser a faca em meu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço